Eu acho que está na hora, minha filha. Eu tenho que ir. Já está na hora. Quem é que vai comigo para o porto? Vamos todos. Terezinha, por favor, mande levar as malas para o carro. Boa noite. A senhora está indo aí? Está. Oi. Queria falar com você. Claro, fala. Mas aqui não. Eu prefiro lá, tá? Terezinha, diz que eu já volto, já volto. O que foi, Terezinha? Era o Cristiano que veio para falar com a Fernanda. Como será que é possível? Você chegou e eu tive a sensação que o tempo tinha parado. O que você está fazendo, hein? Você está brincando com a vida, comigo, com você? O que que é, hein? Não estou brincando, não. Acontece que o Caio não pode ser a razão da nossa separação. Por favor, não fala mais isso. Eu quero falar, eu preciso falar. Eu passei esses dias todos pensando em minha cabeça. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo que você não diz qual é e que não é o Caio. Não é? Não é? Não é? Você diz que me ama? Eu sei. Eu sinto que você gosta um pouco de mim. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu não consigo entender e você não fala. Será que você não percebe que eu tenho que saber? Eu tenho o direito de saber porque é a minha vida que está em jogo e a tua também. A gente não teve uma briga. Você está me levando à loucura. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu estou sozinha. Eu estou sofrendo. Eu estou sem rumo. Você disse no telefone que se eu pedisse para você ficar, você ficava. Se você pedisse para eu ficar, você acha que me ama? Eu ficaria. Fernanda, eu quero que você fique. É por favor. Isso não é o suficiente para ficar. Eu te amo. Eu me esperei tanto. Eu te amo. 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 Sim. Sabe o que tudo está acontecendo, né, Ju? Sabe o que tudo está acontecendo, é verdade? Eu te amo também. Eu te amo também, Gui. Eu tenho tanto medo. Ju, eu também tenho medo. Eu também. Ai, como eu queria fugir disso tudo. Sair daqui, pra você. Pra longe. Esquecer casa, compromisso, família, essa gente... Eu também, eu também. Você está falando uma coisa que eu estou pensando. Sentindo uma vontade enorme de sumir, sumir com... Esquecer tudo. Meus compromissos, meus pensamentos. É como se eu pudesse nascer de novo, nascer agora, entendeu? Sem passado, sem nada. Meu amor, meu amor, meu amor. Não fala, não fala, não fala nada. Fica assim só, me abraça, forte. Só isso. Me abraça. Vamo fugir comigo. Vamo. Vamo fugir. Vamo ser nós dois. Vamo embora.